Um trabalhador deixa uma família com dois filhos depois de ser vítima da violência desenfreada lá em Santa Maria. Isso depois de ser assassinado com 14 tiros nas costas e na cabeça enquanto trabalhava. E a cobertura completa dessa história a gente confere agora aqui ó, na tela. Vagre, esse homicídio aconteceu por volta de meio-dia aqui na QR 402 Conjunto A Santa Maria. A vítima, um homem de 36 anos, estava nesse veículo, estacionou aqui no Conjunto A porque ele queria fazer um adesivo para colocar no carro. A vítima, o Marcondes de Jesus Dias, trabalha com comércio de gás, vende gás aqui em Santa Maria e queria adesivar o carro. Assim que ele parou neste local e desceu do veículo, os assassinos se aproximaram. A informação é de que eram quatro, estava em um Honda Civic, chamaram pelo Marcondes. Assim que ele virou, 14 tiros foram efetuados. Nós recebemos a informação via Copom quanto a disparo de arma de fogo na 402 Conjunto A. Chegando ao local, já havia um corpo estendido ao chão com 14 perfurações de arma de fogo, pistola calibre 380. Pai de dois filhos, o Marcondes, não tinha passagens pela polícia. Ainda não há informações do porquê desse crime. Depois do tiroteio, os assassinos entraram no veículo e fugiram no sentido ADF-290. Aqui na rua tem algumas câmeras de segurança que podem ajudar na identificação do veículo e também dos suspeitos. A suspeita é de que quem cometeu esse crime já estava acompanhando essa vítima que veio para cá já no comecinho da tarde, final da manhã dessa terça-feira. E foi o prazo de descer. Assim que o Marcondes saiu do carro, já foi surpreendido. A arma utilizada foi uma pistola 380. Aí ninguém informou mais nada. Segundo a informação, o pessoal entrou no Honda Civic e tomou destino ignorado. O Marcondes era casado e deixa dois filhos, o mais novo de 5 anos. DF Alerta é muito mais conteúdo.